Olha só, em Blumenau mais um capítulo do transporte público. Uma comissão técnica foi criada para trabalhar exclusivamente na nova licitação para a escolha da empresa que vai operar esse sistema de ônibus. O grupo é formado por representantes do Serviço Municipal de Transporte, Procuradoria Geral do Município e Secretarias da Administração, Fazenda e Gestão. O grupo pretende construir o documento com foco no padrão de atendimento dos usuários e modelos de ônibus. Para isso, além de especialistas, a população também será ouvida durante audiências públicas. O bom aproveitamento das escalas 220 a 240 possa ser o número ideal de veículos, embora isso vai ser refinado com os estudos técnicos e toda a nossa decisão vai ser pautada nisso que os especialistas disserem como cenário ideal. No entanto, já existe a definição de critérios básicos para o edital que devem ser cumpridos pela empresa vencedora para atender as necessidades no transporte público de Blumenau. A qualidade da frota, a composição da frota adequada às necessidades da cidade, com ônibus novos, com cronograma de ônibus novos, que possam atender em plenitude as questões da cidade. Por isso, a comissão precisa ser ágil. O contrato com a aviação Piracicabana, responsável pelo transporte emergencial, vai até julho. O edital deve ser entregue ao Tribunal de Contas do Estado para aprovação até o fim de maio. A partir daí, chegando ao Tribunal de Contas, é o tempo de análise por parte dos técnicos e conselheiros do próprio tribunal, mas a primeira meta da Prefeitura é até maio ter esse edital entregue ao Tribunal de Contas para sua análise e, em sendo aprovado pelo Tribunal de Contas, imediatamente lançar a licitação, em havendo apontamentos do Tribunal de Contas a catá-los, evidentemente, para lançar o quanto antes possível a licitação. Obrigado.